Não seja carrasco de ninguém. Eu sou o professor Maurício Munhoz, tudo bem? Como é que você está? Bora para mais uma aula? Bora! Vamos lá. A aula agora é a aula 2 de intervalo. Uma aula rapidinha, tá bom? É uma sequência da aulão. Então, vamos embora. Como é que eu faço essa representação de conjunto, professor? Lembrando, aqui diz assim. Aqui tem uma chavezinha, x, e se é o que? Pertence aos números reais. Ou seja, a gente vai ter um conjunto dos números complexos, mas números reais são todos os números, tá bom? Menos os complexos que tem i. Aqui eu pego, nesse exercício, que eu quero que você me faça, me represente a representação do conjunto com x menor do que 4, tá bom? Vou fechar aqui o nosso... Como é que eu faria? Então, eu vou pegar o 4, tá aberto? Neste aqui, vamos só lembrando o seguinte. O intervalo que não tem... Quando a gente está falando de intervalo, nós podemos ter um intervalo fechado, um intervalo aberto com a bolinha. Quando não tem o igual aqui, ele é aberto. Quando ele tem o igual aqui, ele é fechado. Então, vamos pegar o número 4, que ele é aberto. Eu quero os números menores que o 4, tá aqui. Esse é o intervalo número que representa os números menores que 4, beleza? Aqui, eu quero... Esse termo aqui chama-se tal que, tá bom? Então, vamos lá. x pertence a números reais, tal que x é maior do que 5. Então, vamos pegar o número 5. É um intervalo aberto ainda, beleza? E eu estou indo para frente. Lembrando, esse aqui é o símbolo do menor, esse aqui é o símbolo do maior. Quando o símbolo parece um 7, ele é maior. Então, está aqui. No último aqui, eu tenho um x menor. Eu quero ver, pessoal. Esse símbolo aqui está aqui, o xão. E tem dois caras no meio, beleza? Então, primeiro a gente vai para o segundo, beleza? Então, quem que é o segundo? É um x menor ou igual a 3. Então, tá bom. Eu tenho 3, só que agora vai ser um intervalo fechado. Beleza? Por quê? Porque tem um igualzinho. Então, eu vou vir para trás, só que eu vou até onde? Até o 2. Este cara aqui, uma leitura que a gente chega assim, por exemplo, ele vai até o 2, tá bom? Isso significa que é menor que 3 e vai até o 2. Se tivesse igual aqui, era menor ou igual. Então, vamos lá. Vamos descer aqui. E vamos chegar no 2. Também aberto. Beleza? Este aqui é a representação do intervalo. Beleza? E aí, eu propus para vocês uma atividade. Divirtam-se! Um abraço para todos!